A partir de amanhã, 7 de julho, há três meses das eleições, os agentes públicos, por exemplo, têm que seguir uma série de regras e também os meios de comunicação, como o rádio, os meios de comunicação, ficam, vamos dizer assim, amordaçados. Algumas regras que o rádio, principalmente, terá de seguir. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, gentilmente nos visitando mais uma vez, o doutor Arthur Rolo, ex-secretário nacional do consumidor, especialista em direito do consumidor, em direito eleitoral, principalmente. Tudo bem, doutor? Obrigado pela visita. Como vai? Tudo bom, Tiago? É um prazer estar com vocês todos aqui no estúdio. Bom dia a todos. Mesmo com o jogo do Brasil, tá de terno e gravata, né? É, então, eu fiquei com a dúvida se eu vinha com a camisa do Brasil por baixo, né? Tem uma camisa por baixo. É, né? Eu fiquei com a dúvida se eu vinha, mas estamos torcendo aí que pra que passe hoje e chegue a final. É isso aí. Doutor, o que pode e o que não pode a partir de amanhã? Amanhã começa que período? É um período pré-eleitoral, antes das eleições? O que acontece a partir de amanhã? A gente tá vivendo, Tiago, aquele chamado período de pré-campanha, né? O que acontece? Esse período, ele não existia, mas com a mudança da legislação eleitoral, agora só é considerado propaganda eleitoral aquele pedido direto de voto. Porque antes não podia nem falar em rede social que era candidato, se alguém perguntasse se era candidato, tinha que negar. É pré-candidato. É, agora ele fala em pré-candidato, o sujeito pode dizer que é pré-candidato, pode pedir apoio, pode dar entrevistas na imprensa, isso tá um bocado mais liberado. É óbvio que se houver abuso vai ensejar a cassação do registro ou do diploma. Três meses antes da eleição, entra naquele período de vedação das condutas dos agentes políticos. Então, a gente teve aquela incongruência da reeleição, né? Copiamos a reeleição dos Estados Unidos e é possível a reeleição com o sujeito no exercício do mandato. Então, tem uma série de vedações, tem aquele período de proibição de qualquer candidato comparecer em inaugurações públicas, tem o período de vedação daquela chamada publicidade institucional, que na verdade é propaganda institucional dos órgãos públicos. Só pode ter, por exemplo, publicação de decreto, publicação de lei, mas não pode ter aquela propaganda institucional de atos do governo, como vinha acontecendo até agora. Agora, uma boa notícia aí para os veículos de rádio. Primeiro que, da lei de 2015, antes o período de vedação das condutas para as emissoras de rádio e televisão era a partir de 1º de julho, só que atrasou o calendário eleitoral. E aí, agora, Tiago, como é que funciona? É a partir do fim do prazo das convenções. Então, as vedações para as emissoras de rádio começam a partir de 5 de agosto, a partir de 6 de agosto, na verdade, né? E com a ação direta de inconscionalidade que foi decidida agora, dia 21 de junho, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, agora as emissoras estão podendo criticar, estão podendo exercer o jornalismo que antes não podia. Existe esse tipo de legislação eleitoral em algum país civilizado? Não, existe. Tem restrições, Augusto, até de pesquisa, até de publicação de pesquisa, porque tem países, por exemplo, a França tem restrição de publicação de pesquisas eleitorais naquele chamado período pré-eleitoral. Só que aí o que acontece, Augusto? Eles publicam nos outros países e via internet acaba chegando na França, acaba não tendo... Hoje, com a internet, essas vedações aí ficam um bocado mais complicadas. E quanto a debates? Então, a questão dos debates... Não, tem também regras para debates em outros países também, mas tem um pouquinho mais de liberdade. Mas aqui no Brasil também, Augusto, o que acontece? Tem regra para debate no rádio e na televisão e, por exemplo, agora tem a regra que tem que ter cinco parlamentares para o partido ser obrigatoriamente convidado para debate. Mas se quiser, por exemplo, chamar alguém que tem interesse jornalístico, a Marina, por exemplo, está fora desse critério, mas as emissoras já estão efetuando o convite para ela, para ela poder participar. Então, e na internet não tem. Tem para rádio, tem para televisão, por serem objetos de concessão. Isso vem lá de trás, são objetos de concessão, tem lá regras públicas em virtude dessa concessão pública. Agora, para a internet hoje, a gente sabe que o streaming é o que domina, a internet é o que domina, então, para a internet não tem essas restrições. Agora, doutora Arthur Rolo, tem alguma restrição em relação a entrevistas e notícias que sejam referentes a programas dos governos? Porque a gente tem questionado muito a questão de programa econômico, que é uma coisa fundamental que eles terão de apresentar, economistas ligados a candidatos, tem alguma restrição? Não, não. O que acontece a partir de 5 de agosto, aquelas sequências de entrevistas e o debate, tem regras, assim, a rádio é obrigada, o José Valso sabe bastante disso, é obrigada a respeitar aquele princípio da isonomia, né? O objetivo da legislação eleitoral é manter a condição de paridade. Não, 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 isso não é isonomia, a gente vai tratar igualmente aquela isonomia, estou me valendo das aulas aqui do professor José Val, é aquela... Mas na sua especialidade eu reclino a minha serviço. Aí o que acontece? É tratar igualmente os iguais e desigualmente os iguais na medida de suas desigualdades. Então, Tiago, aí o que acontece? Quem está no exercício do cargo, ele tem uma natural exposição que o ajuda em certa medida, mas também o prejudica em outra medida, porque ele é mais alvo de crítica. Então, Denise, o que pode acontecer? Pode criticar programa de governo, pode criticar decreto, pode criticar iniciativa, ou, por exemplo, eu estava ouvindo no rádio, vindo para cá, aí questão de um veto aqui do governo do estado de São Paulo, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, essas questões que são notícia. O acórdão, aliás, já era uma liminar do ministro Ayres Brito de 2010, mas esse acórdão dessa ação direta de inconscionalidade aqui, apreciada agora em junho, ele fala o seguinte, não tem imprensa pela metade, a imprensa tem o direito de criticar, a imprensa tem o direito de elogiar, críticas ácidas, críticas duras muitas vezes, mas esse é o papel da imprensa. O que a rádio e a televisão não podem fazer é alavancar campanhas e, infelizmente, a gente sabe que emissoras, a gente está falando aqui numa emissora nacional, numa emissora que é a maior do Brasil, mas a gente tem muita emissora pequena aí pelo interior do Brasil que está na mão de político e só fica falando bem do político, só fica pedindo voto para político e isso não pode acontecer. E continuam fazendo isso. Continuam fazendo. Então, isso vale, essas restrições aí valem muito mais para essas emissoras que são pequenas e estão na mão de político, só ficam alavancando político. Para a Jovem Pan não vale porque aqui se pratica o bom jornalismo. Doutor, a gente vai entrando na reta final da nossa conversa, mas perguntando sobre as notícias falsas. O TSE chegou a formar grupos para divulgar ou, pelo menos, para analisar as notícias falsas, mas é muito difícil, né? As pessoas vão ser bombardeadas com notícias no WhatsApp, no Facebook e muita gente acredita, né? Eu já estou vivenciando esse problema das notícias falsas na prática. Eu já estou lá com pelo menos uns 20 processos para entrar referentes a isso. Dois, a gente já conseguiu eliminar, mas fica complicado também o que é notícia... Mas que processa quem mesmo? Não, os candidatos, os pré-candidatos já estão processando as pessoas que estão veiculando. Por exemplo, em página do Facebook, tem jornal pequenininho que veicula fake news. Eu tenho visto jornais, jornais que só surgem nesse período eleitoral. Não estou falando de grandes veículos de comunicação, mas que ficam só falando mal de uma determinada pessoa, só falando bem de outra. Então, esses processos já começaram na justiça eleitoral. Esse problema da fake news é um problema antigo, só que antigamente era com questão de panfletinho. E agora, essas fake news, de repente, a gente olha na internet, tem lá 5 mil compartilhamentos. Então, esse que é o problema, essa é a disseminação. Mas, verdade seja dita, Tiago, as ações que eu entrei de questões do Facebook, o Facebook está agora online com a justiça eleitoral, e quando a gente manda o link, a justiça eleitoral já manda o link para o Facebook, e o Facebook já derruba. Então, isso o Facebook tem colaborado e tem tirado rapidamente. Então, mas isso aí é um problema eterno, foi problema nos Estados Unidos, vai ser problema aqui e já está sempre. É quando tinha o nome de mentira, né? É, agora, o que que acontece, Augusto? É um nome em inglês para mentir. É, eu tenho... é, mentira. Ou então, no direito eleitoral, eles chamam de fato sabidamente inverídico. É, que é um nome um pouquinho mais bonito. Mas o que que acontece? Eu tenho o processo, José Valde, da eleição da prefeitura de 2006, que até agora eu estou identificando os autores, porque tem responsabilidade criminal. Então, as eleições passam e os processos criminais ficam. Tem muita gente aí que está soltando notícia falsa, achando que está imune, achando que não vai ser alcançado pela justiça. Em muitos casos, é quase sempre a gente consegue identificar, consegue rastrear, demora um tempo, passa a eleição, mas a pessoa é punida. Doutor Arthur Rolo. Eu só quero pedir ao doutor Rolo, que hoje é um nome nacional no direito eleitoral. A minha crítica tem sido feita sempre contra a norma que proíbe o rádio e a televisão de fazer prévia eleitoral. Porque exige uma técnica científica que nós não temos. Nós temos um repórter. Só que a técnica que os institutos usam não é ciência. Porque não existe ciência com o erro de dois a mais para cima e dois a mais para baixo. Ciência é ou não é. E o rádio foi afastado das prévias eleitorais. Agora melhorou um pouquinho também, a partir de 6 de agosto, eu lembro que a gente fazia aqui na Jovem Pan, José Val, aquela questão da ligação, da enquete. Até 6 de agosto pode fazer enquete, depois disso não pode mais, está proibido. Agora, e aí tem que ter aquela advertência de que não tem caráter científico, etc. Agora, depois de 6 de agosto, nem com essa advertência de não ter caráter científico, é punida como pesquisa não registrada. E a pena é de 53 mil reais a 106 mil reais. Quer dizer, é uma pena pesadíssima. Doutor Arthur Rolo, mais uma vez. Obrigado pela visita e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.